Eu começo o Balão Geral com um caso triste que aconteceu ontem na cidade de Varginha uma criança de um aninho teve 30% do corpo queimado no acidente com água quente a mãe da menina contou aos militares que fazia o almoço quando a filha se aproximou do fogão onde estava uma panela com água ferventa a criança então teria virado a panela sobre o próprio corpo a menina foi levada para o hospital João XXIII em Belo Horizonte a Sara Miller conta esse caso pra gente vamos ver, balança aí essas imagens mostram o momento em que a criança que teve 30% do corpo queimado é transportada pelos bombeiros de Varginha, a menina que tem quase um ano de vida foi levada pelo helicóptero Arcanjo para o hospital João XXIII em Belo Horizonte que é referência em casos de queimaduras o transporte foi feito no início da tarde desta quarta-feira Segundo o corpo de bombeiros o acidente aconteceu na casa da criança a mãe teria contado aos militares que era hora do almoço quando tudo aconteceu sem que ela visse a menina teria virado sobre o corpo uma panela com água quente que estava no fogão Os militares foram chamados e constataram queimaduras de primeiro e segundo graus na barriga, costas e pernas da criança a menina estava consciente e foi levada para a unidade de pronto atendimento Segundo o Ministério da Saúde com o isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 os registros de acidentes domésticos envolvendo crianças teriam aumentado As estatísticas mostram um crescimento de cerca de 30% E para que esses casos diminuam os bombeiros dão um alerta Os pais e responsáveis devem redobrar a atenção com crianças e pessoas nos ambientes domésticos porque mesmo dentro de casa oferece bastante riscos No quesito queimadura, os pais devem sempre priorizar colocar os cabos das panelas para dentro do fogão e não cozinhar com crianças no colo pois podem acontecer acidentes que tragam consequências terríveis Ainda segundo os militares, os acidentes envolvendo queimaduras são muito comuns, principalmente com crianças de colo Qualquer sinal de emergência, liga para o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193 Tá aí, o subtenente Paulo Estevo, obrigado, viu por dar todas essas informações aí E outra coisa, de explicar para quem está em casa também até para a prevenção Vai dar tudo certo com esse bebezinho Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma coisa Vai dar tudo direitinho Infelizmente, mais um acidente doméstico acontece Nós estamos passando por um período de pandemia onde as crianças, não é o caso desse bebê mas onde as crianças estão em casa porque não estão estudando não está tendo aula, não está tendo creche Então, enfim, aí acaba ficando em casa e muitos acidentes domésticos acontecem com as crianças em período de férias Mas no caso da pandemia está todo mundo em casa então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível